Música Bem-vindos ao Mágico do Preto Especial No programa de hoje vamos falar sobre Guerras Infinitas O volume 2 e 3 O primeiro volume eu já falei faz um tempo Agora eu li mais esses dois Que vai concluir o primeiro ato Dessa Maxi-série Que está sendo publicada pela Panini Em 12 edições A ideia Dessa contagem regressiva Na verdade a ideia desse formato Que a Panini escolheu do Guerras Infinitas É reunir tudo Que tem a ver com essa Saga nova Que já passou, terminou Deve ter terminado agora nos Estados Unidos Que chama Guerras Infinitas A gente começa com contagem regressiva Tem a série principal São cinco partes E a série, os Tains Seja a Tain One-shot Seja a Tain De uma edição maior De várias edições Como nesse caso A gente tem A Capitão Marvel Por exemplo Que é um Tain One-shot Ou o Dark Hawk O Falcão de Aço Que foi publicado em quatro partes Em geral É uma saga Bem independente do universo Marvel Está acontecendo no espaço No espaço profundo Na verdade E eu acho que vai ficar Só por lá mesmo Não vai ter envolvimento Tão presente do planeta Terra As coisas vão Ocorrer de forma Natural O que está ocorrendo aqui Mas é uma história divertidinha Acho que ela dá uma continuidade Ao que a gente vinha acompanhando Ou Quem vinha acompanhando As histórias do Guardiões da Galáxia Eu acho que uma das principais Contribuições Ou não sei se contribuições Mas mudanças É trazer de volta O Falcão de Aço Que já tinha Se separado Tinha Ficado Separado Do universo Desligado do universo Já faz um tempo Mas é engraçado Como o personagem Ele traz bastante semelhança Com o Besouro Azul Do universo DC É um grupo de Alienígenas Meio tecno-orgânicos Meio não Mas com uma consciência Única Com pretensões Um tanto quanto violentas Que incorpora Num ser humano E nessa incorporação Tanto o simbionte Quanto o hospedeiro Eles acabam trocando Experiências Trocando informações E os dois chegam Num consenso Num consenso comum Sendo completamente redundante Nessa frase Mas criando um ser novo O Besouro Azul Ele funciona dessa forma Pelo menos o Jaimito Que quase nunca Foi publicado aqui no Brasil Muito pouca coisa Foi publicado no Brasil E o Falcão de Aço Tem bastante semelhança Com o Jaime Embora o Falcão de Aço Seja anterior A esse personagem Do universo DC Não o Besouro Azul O Besouro Azul já é dos anos 40 Já é bem antigo Mas a relação simbiótica Ela é Mais recente Mais dos anos 2000 Final dos anos 2000 E Essa década de 2010 Mas enfim Vamos lá Guerra Infinita 2 e 3 Como eu disse São vários Tains Nesse caso Os Tains One Shot Um deles É sobre a Capitã Marvel Ela está com a Joia da Realidade A série Guerras Infinitas Ela vai Percorrer Tentar reunir Essas Joias As Joias do Infinito Claro Que tem tudo a ver Com o filme Que estava Em cartaz O filme dos Vingadores Então para fazer esses paralelos A Capitã Marvel Está com a Joia da Realidade E esse One Shot É ela Utilizando Essa Joia Para se comunicar Com outras versões Dela mesma No multiverso Então a gente vê Várias Decisões Que ela Tomou de formas diferentes E Dando resultados diferentes Nessas realidades Diferentes É uma história Simples Interessante Mas Simplesmente Para mostrar A Carol Davers Chegando a uma conclusão Que ela tem que confiar Nos próprios instintos E que Ela não vai acertar sempre Mas Ela tem um coração Puro o suficiente Para fazer as Melhores decisões Possíveis Mesmo que De certa forma Nem sempre aconteça A melhor situação Possível No final Da edição Número 3 A gente tem Dois Tains Dois One Shots Um da Thanos Legacy De 2018 Novembro de 2018 É super recente E outra Da Marvel Holiday Especial Número 93 De janeiro De 1993 São duas Histórias Separadas No tempo Por 20 anos Mais de 20 anos Quase 30 anos Por ver Mas as duas Elas falam Sobre a mesma coisa Sobre a infância Da Gamorra E qual a relação Do Thanos Com essa filha Adotiva Ou com De adoção Forçada A história Do Mais recente De 2018 Ela é uma história Muda E a história Mais Mais antiga Ela vai contar Um Um conto de Natal Deve ter saído Numa daquelas histórias De Natal Do personagem A série do Falcão de Aço Então as quatro edições Aqui Embora o prólogo Eu já tenha falado Sobre ele Na edição número 1 O prólogo Traz de volta O personagem Traz um grupo De falcões de aço Que são Adoradores Dos falcões de aço Que querem Resgatar E trazer de volta Esses Seres Os rapinantes Para o nosso universo Isso se resolve No prólogo E agora Nessa Nessa série Do 1 ao 4 A gente vê Que os rapinantes Eles são ressuscitados Eles são Despertados Todo Todos esses grupos O grupo de adoradores É morto Sobra só uma pessoa Que é Um ser humano Ele é irmão Do nova Do Do nova mais clássico Do Rider E aí ele acaba Se transformando Num outro Num novo Falcão de aço O falcão da galáxia de aço Ele tem poder Inclusive Um poder cósmico Inclusive Para destruir A fênix É uma história Que vai Uma história Extremamente Galáctica Que vai envolver Essa Vai desenvolver Na verdade A história Do falcão de aço Contando Detalhes Sobre essa raça Ancestral A gente tem Um caçador De recompensas Espacial É O roteiro Do Ele é compartilhado Entre o Chris Sims E o Chad Bowers E Por mais bizarro Que seja Ele é divertido Ele é bem Engraçado Ele mistura Uma A ação Com Cenas Com várias piadas Ele tem Um bom humor Bem interessante Bem envolvente O que eu não gostei Na verdade São Os desenhos O Genki Kyuklin É o que faz a arte Ele faz tanto Desde o rascunho Até as cores E Toda essa Arte Bastante digital E com muita influência Dos mangás A gente vê principalmente Nas expressões Nos personagens Ele poderia funcionar Se o cara desenhasse Legal Mas é uma É uma influência Meio genérica Eu acho que Os desenhos Eles não tem Personalidade nenhuma Quase Ele é quase Amador Tipo Não expressa A vida Os personagens Eles parecem Estáticos E Que poderiam ter Sido feitos Por qualquer Campanha publicitária Das mais baratas possíveis A história em compensação Pelo menos É divertida E por fim A história principal De Guerras Infinitas São cinco edições Aqui a gente tem Da dois A cinco A gente tem Principalmente Os roteiros Eles são do Greg Dugan E o que acontece É uma narrativa Dividida Em duas Em duas linhas Está todo mundo Atrás das joias do infinito Mas são duas narrativas Principais Que a gente acompanha Uma com os guardiões da galáxia Tentando defender A joia do poder E a outra Do Arlok Buscando a joia da alma Enfrentando O Ultron Ele se alia Ao Surfista prateado E Não sei A história Dessa Guerras Infinitas Ela é no máximo Ok Ela é legalzinha Sabe Tem algumas coisas Que acontecem A ação Se desenvolve De uma forma Ok Esse é o problema Ela é mediana Ela é medíocre Ela não empolga Tanto quanto Poderia empolgar Quanto Essas histórias cósmicas Normalmente Eu gosto De histórias cósmicas E Mas nesse caso Eu senti aquela Ué Está legal Está Funcionando A história Os São vários Acontecimentos Até grandiosos Que estão sendo Mostrados Mas eu não estou Me empolgando Eu acho ela Mais ou menos A história Mais legal Foi a da Capitã Marvel Da Carol Davers A história Dos Os Taíns Os one shots Do Thanos Até o Falcão de Aço Embora tenha Esse problema Dos desenhos Mas Mesmo assim Não é uma história É uma história Que poderia ser Completamente Ignorada Assim Muito fácil Eu acho Do que pode levantar Dos acontecimentos Principais É o Groot Que agora está falando Normalmente Ele está Muito mais articulado Do que A.M. Groot Que ele falava Normalmente A gente descobre Que parte da alma Da Gamorra E do Hank Pym Estão presos Na joia da alma A joia da realidade Ela está Num shuffle Infinito Cada joia da realidade Está numa realidade Paralela A dela Nunca A joia Do seu planeta Do seu universo Está no seu próprio universo Está sempre em outro Isso aí aconteceu Nesse Embaralhamento De joias Depois Das guerras secretas Que destruiu Parte do multiverso A gente tem O Galactus Que era um gigantão Dourado Que eu nem sabia Voltando a ser Galactus O surfista prateado Voltando a ser seu heralto E E é isso Basicamente é isso E o Dr. Estran Está organizando Uma reunião Com todos os portadores Da joia Para evitar que o Thanos Roube as joias Mais uma vez E é assim que termina Esse prelúdio Para as guerras infinitas Enfim É É isso Eu fico com essa sensação De Mais ou menos Se fosse dar uma nota De um a cinco Eu daria Dois e meia No máximo Três Para Para essa história Meio triste Assim Você sabe Quando você lê Não estava esperando tanto Mas Fica com aquela sensação De Nhe E é isso Eu termino com a sensação De Nhe Lendo Guerras infinitas Talvez as próximas Depois dessa contagem Regressiva O próximo ato Seja mais interessante E Um abraço nos comentários É isso Até mais E bons quadrinhos Tchau 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 Tchau